A CIDADE NO BRASIL Aqueles que moram aqui estão aqui porque querem. Ninguém é obrigado. Toda a nossa comida é cultivada aqui mesmo, na ilha. Tudo sustentável, é claro. É isso que nós fazemos no Éden. Vivemos o presente. Tiram os celulares, nos trancam numa jaula e se a gente sai pra espairecer, vem um drone atrás da gente. O que eles ganham segurando a gente aqui? Alguma vez você viu alguém saindo daqui? Eles obedecem e eu garanto a melhor das vidas. Esse lugar traz o pior da gente. Não sabem o que esperam por eles. Tá vindo uma tempestade. A gente nunca vai sair dessa ilha. A gente nunca vai sair dessa ilha. A gente nunca vai sair dessa ilha. A gente nunca vai sair dessa ilha.